Olá, turminha, tudo bem? Isso aí, dando continuidade à nossa aula, vamos lá. Aula 78 do dia 7 de junho, a segunda-feira. E a nossa área de hoje, ciências humanas, e nós vamos tratar de um assunto super importante, o lixo e os problemas ambientais. Hoje, você já sabe, segunda-feira, dia 7, sétimo dia, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, o sétimo dia do mês de junho do ano de 2021. Vamos ouvir uma música? Antes da gente entrar no assunto, para que vocês ouçam essa música, vamos lá. Ouvindo a música e olhando as imagens. O dia que o mar enlouqueceu, o dia que o sol se escondeu, o dia que a chuva não contei, o choro que caiu para te dizer que acabou o mundo e não sofrou mais nada, Sujou a sua terra, poluiu a água, não há uma chance de sobreviver. E você salvou o mundo, você acabou com a minha vida, O teu chão é todo Você soube cuidar dele Jogando... Jogando lhes rostros 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 Nananananana Nananananana Opa! Consciência Só que a minha vida para eu crescer O dia que só se escondeu O dia que a sua vida não comprei A outra te dizer Que acabou o mundo e não sobrou mais nada Se a sua terra como uma água Não há uma chance de ser de ter E eu, 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 eu Pensei só no mundo Você acabou o mundo O meu joão é novo Você soube cuidar dele Todas as minhas, 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 minhas Todas as minhas, 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 minhas Vocês viram essa última cena aí? foram adolescentes de 13, 14 anos que montaram esse vídeo, mostrando o que acontece com o planeta, com a nossa rua, com o nosso baile, quando há o descarte errado, incorreto e inadequado do lixo. Bom, na aula de hoje nós vamos ver o ser humano, a produção de lixo e os problemas ambientais. Porque assim, turminha, de todos os seres vivos existentes no planeta, o único produtor de lixo somos nós. O lixo. O que é o lixo, na verdade? Você sabe o que é lixo? Lixo são todos os resíduos gerados pelas atividades humanas. São considerados sem utilidade, estão em desuso e precisam ser descartados. As nossas atividades, de trabalho, de casa, de escola, todas as nossas atividades, ou a grande maioria delas, geralmente gera lixo. Ah, pronto, quando eu saio pra me divertir, eu não gero lixo. A gente faz um lanche na rua, a gente chupa uma bala, um pirulito, aquilo que a gente não consumiu é lixo. Entendeu? Então, todas as nossas atividades geram resíduos que vão ficar sem utilidade, não vão ser usados e que eles precisam ser descartados. Isso é o lixo. E o lixo, ele é um fenômeno, como a Pró já falou, totalmente, puramente humano. Na natureza, só a gente produz lixo. Tudo que a natureza tem, os elementos, eles são renovados. A natureza cai uma árvore velha que morreu. Ali onde aquela árvore cai, as sementinhas vão brotar, a madeira que vai apodrecendo vira adubo, nascem os fungos, vira casinha para formiga, para cupim. Então, na natureza, tudo se transforma, tudo se renova. Existe uma reconstrução da própria natureza. Aquilo que a gente ser humano descarta, não ajuda a natureza. E o lixo, ele é encontrado em três estados. O sólido, o líquido e o gasoso. O excesso do lixo tem trazido problemas ambientais enormes. E nós já vimos em outras aulas. A contaminação do solo, a contaminação das águas e também tem a contaminação do ar. Como assim, Proélida? Se você já andou em bairros de feira que tem fábricas ou indústrias, ou já viu no jornal, numa revista, na internet, empresas, indústrias que soltam um vapor, uma fumaça, ou branca, ou cinza, ou escura, avermelhada, aquilo ali está contaminando o ar que a gente respira. Também tem aquela fumacinha que sai da descarga das motos, dos carros, dos caminhões, dos ônibus, dos veículos no geral. E o lixo também, além daquela coisa que a gente faz de separar o lixo, existem tipos específicos de lixo. A gente faz a coleta seletiva pelo tipo de material, mas também existem tipos de lixo. Existe o lixo doméstico, o lixo público, o lixo orgânico, o lixo hospitalar, o lixo industrial, eletrônico, radioativo e o espacial. E nós vamos conhecer um pouquinho deles agora. Os tipos de lixo. O lixo doméstico, que também é chamado de residencial ou domiciliar. É todo tipo de material gerado pelos moradores das residências, ou seja, nós. Podemos incluir os materiais orgânicos, o resto de alimentos, madeiras, os desjetos humanos, as embalagens, os vidros, os papéis e outros. Esses lixos são produzidos nas residências. Ok? São eles que a gente tem que separar, colocar no saquinho, amarrar para evitar de bichos entrarem e saírem. Colocar no dia certo para evitar que cães e gatos ou outros animais rasguem o saco e espalhem o lixo pela rua. Olha a ilustração ao lado. Aí é uma rua, ok? Então, aí é o dia da coleta seletiva. E os moradores pegaram seus lixos, armazenaram do jeito certo e colocaram na calçada, esperando apenas a hora da coleta. Uma coisa interessante. Os remédios que a gente tem em casa, quando os remédios, eles vencem, né? Tem o prazo de validade vencido, eles não são considerados lixo doméstico, nem residencial, e muito menos o domiciliar. Eles são considerados lixo hospitalar. E o que a gente tem que fazer? A gente precisa recolher todos os medicamentos que estão vencidos e ir a uma farmácia descartar. A farmácia, ela recolhe esses medicamentos vencidos e elas enviam para o descarte correto. A gente não pode nunca jogar medicamento vencido e nenhum medicamento, mesmo que esteja no prazo de validade bom, no nosso lixo doméstico, tá bom? A gente precisa levar para uma farmácia que lá vai ter um fim correto para isso. O próximo lixo é o comercial ou lixo público. Vocês já viram uma imagem como essa? Já viram um recipiente desse nas ruas? Isso, muito bem. O lixo público ou comercial é composto de embalagens de plástico, papelões, papéis, restos de alimento. Muito parecido com o nosso lixo doméstico, não é? A diferença é que ele é produzido lá pelo comércio e pelas prestadoras de serviço. Entendeu? O lixo é praticamente o mesmo, os mesmos materiais. Só que o lixo que é produzido em casa, ele é doméstico, e o que é produzido no comércio ou pelas ruas é chamado de comercial ou público. E nós temos o lixo orgânico. O que é que você está vendo aí nessa imagem? O que é que tem nesse lixo? Casca de frutas, casca de ovos, sobras de alimento, isso. Esse tipo de lixo, ele é chamado de orgânico, tá bom? Justamente por isso, por ser composto desses tipos, de restos de alimentos, das folhas, dos caldos, sementes, e também são considerados os papéis usados, os dejetos humanos, dentre outros. Eles são depositados em lugares apropriados, denominados aterros sanitários. Mas, se nós não quisermos a separação do lixo na nossa casa, a seleção do lixo por materiais, esse lixo vai ser descartado num lugar que não é o apropriado. Aqui no texto diz que eles são depositados nos aterros sanitários, mas se ele estiver misturado com os outros lixos, ele vai ter um outro fim. Por isso que é tão importante a coleta seletiva e a separação do lixo por materiais. O lixo hospitalar. Aqui a Pró começou a falar a respeito do medicamento. O lixo hospitalar, como o nome diz, ele é produzido em hospitais, clínicas, médicas e veterinárias, os laboratórios, farmácias, os consultórios odontológicos, isso também entra, as UPAs, os postos de saúde da família, os PFS. Então, o que é que tem nesse lixo que é diferente do lixo comercial, do lixo público, do orgânico e do residencial? Ele tem seringas, restos de medicação, tem gás e tem fralda, tem luva, agulha, muitas embalagens, tudo aquilo que é descartado do hospital. São altamente nocivos aos seres humanos e ao meio ambiente. E é por isso que esse descarte deve ser realizado pela coleta de lixo seletiva ao hospitalar. Tem um carro especial para recolher o lixo nos hospitais. E ao invés de eles serem levados para o lixão ou para o aterro sanitário, ele tem que ser queimado. Isso mesmo. Para que ninguém venha se contaminar se por acaso encontrar um lixo desse. Então, tem um carro de lixo especial que passa nos hospitais, clínicas e consultórios. Recolhe esse lixo e queima. E agora o lixo é industrial. Olha aí a fumaça que a Pró falou. Essa fumaça, ela é poluente. Ela polui o ar. E aí irrita os nossos olhos, dá uma coceira no nariz. A gente fica com dificuldade para respirar. Eles são resíduos misturados com os gases, produtos químicos, óleo, cinza, metais, vidros, plásticos, tecidos, papéis, borrachas. Todos os resíduos da produção desses materiais que a Pró acabou de falar, depende muito da atividade daquela indústria. A indústria que trabalha com borracha e plástico, ela produz isso. E aquela fumaça tem os resíduos desse material. A indústria que trabalha com madeira, com papel e com tecido, produz na sua fumaça um outro tipo de resíduo. Então, cada indústria polui de uma outra forma. Mas todos poluem o ar que nós respiramos. Esse aqui, que tem crescido bastante, o lixo eletrônico. O lixo eletrônico, desde o ano de 2017, que o lixo eletrônico tem invadido as ruas, os terrenos baldios. Por quê? Por causa que a gente, ser humano, a gente quer muito um produto eletrônico. E quando ele sai de moda, ou quando lança um outro mais moderno, a gente quer aquele. E o que acontece com o antigo? Acaba indo para o? Isso mesmo. O lixo eletrônico são os descartes desses aparelhos elétricos, eletrônicos, como os rádios, computadores, televisores, celular, os fios, os cabos, baterias, os carregadores, tudo. TVs antigas, rádios antigos, essas coisas todas. Eles contêm metais que são poluentes e muito prejudiciais ao meio ambiente e à nossa saúde. E eles precisam ser descartados nos lugares corretos. Aqui na nossa cidade, a PRO conhece dois lugares para a gente descartar isso. Um, os dois ficam na Avenida João do Val. Só que um fica na parte da entrada do túnel antes dos correios. Fica no sentido de quem vem do tomba indo para o shopping. E o outro é pertinho do shopping. Fica de frente com a feirinha da estação nova. Esses dois lugares recebem esse tipo de lixo. Então, agora, ao invés de nós vermos as pessoas jogando no lixo doméstico, nós podemos falar não joga aí no lixo não. Na João do Val tem dois lugares que recolhem esse tipo de lixo porque ele prejudica o meio ambiente. Não é legal? Isso aí. Esse aqui, gente, o material radioativo ou nuclear. Eles são altamente tóxicos porque contêm um produto chamado urânio e tem os outros tipos de metais pesados. O nome é metal pesado porque tem uma separação. Os metais que nós utilizamos para confeccionar pregos, parafusos, esses materiais que nós usamos em casa, no trabalho, eles não têm tantos elementos prejudiciais à nossa saúde. Entendeu? ele é produzido em atividades que envolvam esses tipos de elementos. São as indústrias nucleares que fazem serviços para a saúde, para a aviação, essas coisas. A indústria que trabalha com produtos nucleares são aquelas que produzem aparelhos para tomografia, motor de foguete, essas coisas. Entendeu? E o lixo espacial. Às vezes, a gente está paradinho de noite, vê aquele raiozinho cortando o céu parecendo uma estrela cadente, não é verdade? A estrela cadente, a gente tem o costume de fechar o olhinho e fazer um pedido, né? Só que nos últimos anos, essas estrelas cadentes são lixos que caem do espaço. Está vendo isso aí? Isso é uma foto do satélite da NASA que fotografou olhando para a Terra. Tudo isso aí, são restos de foguete, restos de satélite. Eles são jogados no espaço e ficam lá. E essa poluição tem sido um dos grandes problemas da modernidade devido ao risco desses materiais caírem na atmosfera. De vez em quando no jornal, a gente ouve falar bem assim, na Rússia caiu um pedaço de metal vindo do espaço. Quando ele é pequenininho, a gente vê como a estrela cadente, o corte do céu some e como a atmosfera ao entrar na atmosfera pega fogo, ele se desfaz. Mas existem lixos que são pedaços tão grandes de metal como são asas de foguete, turbinas de foguete, que eles conseguem atravessar a atmosfera e cair aqui no chão. Olha só, todas essas coisas descartadas não é a natureza que produz. Somos nós. O homem produz os foguetes, o homem produz os celulares, o homem inventou a indústria que produz os produtos que nós usamos e todos aqueles que não tem mais uso são descartados. Poluem a terra, que é o solo, a água, o ar e até o espaço sideral. Onde nós armazenamos o lixo? Bom, em casa a gente separa e coloca o lixo nos saquinhos, no balde e espera. E depois disso, Proelida, pra onde é que vai o meu lixo? Bom, tem dois lugares pra onde o lixo vai. Os lixões e os aterros sanitários. Os lixões, assim, essa foto é de feira de Santana, tá bom? Nós temos os lixões que é uma forma inadequada, não era pra existir lixão, entendeu? As pessoas encontram um terreno e começam a jogar o lixo lá. Não é uma coisa que é legalizada. A prefeitura, quando vê fecho local, interdita, multa quem tá jogando lixo no terreno baldio, no terreno de uso público, que não era pra ter o lixo. Essa foto é de um bairro aqui próximo à Pedra do Descanso, isso aqui foi próximo à Pedra do Descanso, e as pessoas. começaram a jogar lixo lá e tava cheio, o lugar estava cheio. Rato, barata, escorpião, cobra, fora o mau cheiro e as doenças que isso causa. Quando a gente começa a entulhar o lixo dessa forma, aglomerar lixo, descartar no lugar aonde não era pra receber o lixo, a gente contamina o chão, polui o ar, corre o risco de adoecer o meio ambiente e a nós mesmos. Olha só, essa foto é do mesmo lugar, só foi tirada de um outro ângulo. e na nossa cidade as pessoas costumam a fazer esse descarte em muitos bairros, principalmente nos bairros mais afastados do centro da cidade. e os aterros sanitários. Olha só, gente, essa foto é da nossa cidade, tá bom? Aqui é o aterro sanitário da nossa cidade. Aí preste atenção. Pró, mas não bota lixo do mesmo jeito? Bota sim, amor. Só que o lixão não é a prefeitura que deposita lá, não é o carro de coleta da prefeitura. quando o carro do lixo passa na sua rua e recolhe o lixo, ele leva para o aterro sanitário. E o que é que acontece lá? Lá, os resíduos doméstico, comercial, industrial, de construção, de esgoto, essas coisas todas, eles são colocados ali. É, cava, põe o lixo e a terra. O lugar correto de descarte do lixo são nos aterros sanitários, porque eles são vigiados e administrados pelas prefeituras. Os lixões são formas erradas de descarte de lixo. Entendeu a diferença? Bom, nós vamos agora aprender com o nosso amigo. Eu faço parte da companhia de coleta seletiva Aulas Moras Mais Belo. Que tal você fazer parte dela? Por isso, os linguagens do consumo sustentável. Colabore para que nossa cidade se torne mais limpo sustentável. 1. Repensar Antes de efetuar qualquer compra, repita se é realmente necessário a tal aquisição, se você não está comprando por impulso. Talvez você até consiga reaproveitar algo que já possui. Avalie quais os danos esse produto causa ao meio ambiente ou à sua saúde. 2. Recusar Recusar produtos que vêm embalagens de plástico a ser cicláveis como a de vidro, metal ou as biodegradáveis são muito melhores. Utilize Ecobex ao invés de utilizar a sacolinha plástica do mercado e prefira as mercadorias de empresas que tenham compromisso com o meio ambiente. 3. Reduzir Reduzir o seu consumo. O barato às vezes é caro. Por isso, adquira produtos de qualidade e com maior durabilidade. Outras formas de reduzir são preferir alimentos a granel levando seu próprio recipiente, utilizar lâmpadas LED, usar pilhas recarregadas, etc. Dessa forma, além de ter uma economia, você reduz o seu lixo. 4. Reutilizar Dê uma nova vida para materiais que já foram utilizados. Doe roupas que você não usa mais, conserte o que estiver quebrado, como eletro domésticos e móveis. Use sua criatividade, resíduos de plástico, papel, metal, madeira, entre outros, podem ser utilizados no artesanato virando lindas passas de decoração. 5. Reciclar Faça colada subjetiva na sua casa. Seus resíduos serão reciclados e transformados em outros produtos. Ao reciclar, economiza-se energia, recursos naturais e contribui para a redução da poluição e prolonga a vida útil. Gostaram da dica? Isso mesmo. Vamos lá. Bom, nós já sabemos sobre a coleta seletiva, nós sabemos que cada cor é referente a um tipo de material. Viu como é importante a gente separar o lixo? O lixo ele vai parar no aterro e existe um lugar para o tipo, certo, de cada lixo. Vamos lá. A cor azul é para papel e papelão, vermelho para plástico e isopor, o verde para vidro, amarelo para metal, preto para receber madeira, laranja, perigosos ou contaminados, o branco de ambulatórios e os serviços de saúde. Roxo são os radioativos, marrom, o lixo orgânico como os restos dos alimentos e o cinza é resíduo que geral não vai ser reciclável. Aquele que não tem finalidade, não vai ser reutilizado, não vai ter um reaproveitamento, não vai ter um reuso, entendeu, meus amores? Então, pronto, mas eu sou pequeno, o que eu posso fazer? Você agora que aprendeu a diferença entre os lixos, percebeu que existe tipo de lixo, tipo de coleta, existe o lugar certo de depositar, com a informação que você tem, você pode ajudar o seu responsável, ensinar para ele e mostrar para ele o jeito certo de descartar o lixo de casa, entendeu? Então, um beijo para você e até a próxima aula. 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 Tchau,